Um dia quando o céu se encheu de seus louvores Um dia quando o pecado foi tão negro como nunca Vem o Jesus pra nascer de uma virgem Que habitou entre os homens, meu exemplo ele é Fel se fez carne, entre nós a luz brilhou Sua glória revelada, vivendo-me amor Morrendo ele me salvou, sepultado levou Meus pecados pra longe, ressuscitado justificou De graça e pra sempre Um dia eu subirei, oh glorioso dia O dia o levarão ao monte do Calvário O dia o crucificarão para morrer no madeiro Sofrendo em angústia, desprezo e receição Suportando os meus pecados, pois meu Redentor ele é Mãos que curam nações, escendidas numa cruz Foram brigadas por mim, vivendo-me amor Morrendo ele me salvou, sepultado levou Meus pecados pra longe, ressuscitado justificou De graça e pra sempre Um dia eu subirei, oh glorioso dia Oh glorioso dia Um dia Um dia Um dia a sepultura Não pode mais escondê-lo Um dia a pedra Na entrada se abriu Então ele ressuscitiu E triunfou sobre a morte E agora ele vive Eternamente meu Senhor O sepulcro não conseguiu O sepulcro não conseguiu E a morte não impediu De meu Senhor ressuscitar Viver do meu Senhor Viver do meu amor Morrendo ele me salvou Sepultado levou Meus pecados pra longe Ressuscitados O sepulcro não conseguiu De graça e pra sempre Um dia eu subirei, oh glorioso dia Oh glorioso dia Um dia Um dia eu subirei Ao encontro do rei Um dia o céu Brilhará Com sua glória E nesse dia Vem Meu amado Jesus O meu Salvador Vivendo O meu amor Morrendo Ele me salvou Sepultado Levou Meus pecados Pra longe Resuscitados O sepulcro De graça E pra sempre Um dia Eu subirei Oh glorioso dia 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 Obrigado.